Nós tivemos à beira de um colapso institucional e o senador trata como as pessoas que agora enfrentam os rigores da lei, que são apresentadas à legislação, que são informadas de que cometeram crimes, trata essas pessoas como vítimas e chora por elas. O senador deveria ter chorado pelo país, Fabiola, quando o Bolsonaro subverteu a lógica, as instituições e os valores mais comezinhos da democracia. Ali, o senador foi apenas um aliado do presidente. Hoje, ele se comporta como se não houvesse Bolsonaro. O problema é que o Bolsonaro ainda existe e que não abandonou os velhos métodos. Então, o mais triste, como dizia, é a impressão de que o senador não está sendo apenas hipócrita. Ele acredita mesmo no que ele está dizendo. Ele chora por valores inexistentes. Isso é que é o mais...